O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Se você não viver maluco, a vida acaba O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Sua vitória, seu suor que paga nada é de graça Diz pra mim, quais são seus planos Como você estará daqui a alguns anos Você tem sonho, meu irmão, corra atrás e realiza Porque o tempo passa, a vida passa, corre mais que maratonista Lamentações, não paga a conta, não enche barriga Não sustenta sua família Sei que é vitória, meu irmão, o levanta e vai pra liga Sem chororo, sem vitimização, cabeça erguida, firme e forte As coisas vão mudando, tudo está em evolução Lembranças machuca a alma ou aquece o coração Se prepare pra luta, o tempo não para, não, não para O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Se você não viver maluco, a vida acaba O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Sua vitória, seu suor que paga nada é de graça A cada dia que se passa as coisas vai mudando Se não se atualiza, meu irmão vai ficar panguando Se não se movimenta, então nada acontece Nada cai do chão, se você não planta nada cresce Vou preenchendo as lacuna, aprimorando a cultura O tempo tá passando, aprendizado vem com a labuta A mente atenta e esperta, foi assim que aprendi Nos dias difíceis é preciso ter fé e não desistir Aproveitar cada momento, saber quanto valioso é o tempo Conquista vem com a luta, sabedoria e conhecimento O tempo passa, o tempo passa, passa o tempo O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Se você não viver maluco, a vida acaba O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Sua vitória, seu suor que paga nada é de graça O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Se você não viver maluco, a vida acaba O tempo passa, meu irmão, o tempo passa Sua vitória, seu suor que paga nada é de graça Não, não é O tempo passa, meu irmão, o tempo passa O tempo passa, meu irmão, o tempo passa O tempo passa, meu irmão, o tempo passa O tempo passa, meu irmão, o tempo passa